E aí, rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estilos Adriano, galera, mais um box começando, só aquela caneta, galera, mais um box começando, tá, rapaziada, a caneta aqui, é, galera, mais uma chuteira, né, que chegou pra gente aqui, acabou de chegar, é, na verdade chegaram sete chuteiras, tá, rapaziada, só que como eu faço vídeos, coloco todo dia vídeo no canal, se eu fazer das sete, vai ficar o canal sem, sem vídeo aí por seis, sete dias, uma semana, então, não é bom, né, fazer assim, então, vou fazer um de cada vez, é bom que todo dia, seis, é, de, de dez, onze horas da manhã, ou de seis, às sete da noite, tem vídeo no canal, todo santo dia, beleza? Então, espero que vocês entendam aí, então, Meta Marota, é, Meta Marota, eu vou falar logo a Meta Marota, chuteira inédita, chuteira inédita, rapaziada, 600 likes, 600 likes, que essa aqui deve ser brava, pela foto, é top demais, e pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal para ajudar a gente, o que você tá fazendo, meu boleiro, jogador caro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, e, é, ajuda a gente a crescer mais e mais a família, e, ajuda aí, outras pessoas aí, com dúvidas, beleza? Então, segue o Instagram também que tá aparecendo aí, pra você tirar suas dúvidas lá, e, qualquer coisa, pode mandar no direct lá, que eu respondo, beleza? É, Melios também, pra você baixar o Melios, tem um cashback de volta, sete reais aqui, eu ganhei, é, se você tiver interesse, tem um link aí embaixo, beleza? Então, vamos pro vídeo, ó, ela é bem pesada, galera, essa aqui foi declaração baixa, galera. Aí, galera, a declaração aqui embaixo, eu acho que dá pra vocês verem, né, galera? Só dá uma, uma pausada no vídeo, né, que vocês vão conseguir ver lá, beleza? Então, vamos lá no vídeo, galera. Galera, é brava, a chuteira. Tandam, Predator, rapaziada. E aí, galera, ladinha. Essa aqui é um modelo novo, tá, rapaziada? Tava muito doido pra essa chuteira chegar, galera, pra gente fazer a unboxing dela, né? Pra trazer pro canal, galera. Essa, galera. Ela parece ser bem grande, né, galera? Olha o tamanho dela, eu passo aqui pra vocês, de takezinho, pra vocês verem aí, essa, galera. 9,5, galera, essa aqui é 41, beleza? Galera, deixa eu ver como é que ela tá. Top. Muito top, galera. Vou tá deixando um take agora, passando pra vocês. Top demais, passando bem pertinho a câmera, com detalhes, pra vocês verem como é que ela vem, beleza? Então, chega, se liga aí no take. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto